E o Centro Cultural Lourdes Ramalho em Campina Grande está ofertando 170 vagas, cursos em várias modalidades, tá? Quer saber como se inscrever? A repórter Zenaide Ferreira tem os detalhes, vamos ver? Mais de 170 vagas estão sendo ofertadas em diversos cursos aqui no Centro Cultural Lourdes Ramalho. Lembrando que essas vagas são para diversas faixas etárias e de forma gratuita. Quem vai dar os detalhes pra gente agora é o Ioro Fontes. Foi o Ioro, uma grande oportunidade pra quem de repente quer um curso até de especialização, né? Quais são eles? Isso, a gente tem mais uma vez a oportunidade da população aberta. A gente tem todos os anos mais de 2 mil alunos matriculados em nossa rede de equipamentos da Secretaria de Cultura através dessa ideia de arte e educação. Então, agora no meio do ano sempre há um resquício, há sempre vagas remanescentes. E aí, com isso, a gente abre 300 lá na segunda-feira e agora, nesse momento, já estamos em 170, caindo. Então, a ideia é que isso seja preenchido o mais rápido possível. A gente está aberto até o dia 12, são vagas das mais diversas. E temos disponível, a preço de momento, vagas como as de balé clássico, 19 oportunidades, dança contemporânea, 7 vagas, dança urbana, 15 vagas, danças populares, 25 vagas, jazz, 5 vagas, enfim, entre outras. São 170 nesse momento, mas a ideia é que isso vá caindo e, quem sabe, até sexta-feira a gente tenha conclusa todas essas vagas remanescentes. Com certeza, a gente sabe que a procura é muito grande. E pra se inscrever, o que é que é preciso, hein, Ioro? Documentação pessoal nas mais variadas, né, RG, CPF, comprovante de residência, registro de nascimento. Em casos de ser menor de idade, é importante que traga uma documentação do responsável que comprove isso. Em caso de ser um PCD, é importante que traga uma documentação médica que autorize ele a realizar o curso. Enfim, são documentações de fácil arrecadação e que todo mundo consegue sem nenhum problema.